E a repórter do interesse público, Erika Picelli, esteve no território Marauat Ced durante alguns dias para a produção desse documentário e vivenciou um pouco mais da rotina dos chavantes. Erika, compartilha com a gente como foi a sua experiência por lá. Eliane, é um prazer estar aqui e poder falar desse trabalho maravilhoso, que realmente foi uma experiência fantástica, tanto para mim quanto para a equipe. Nós pudemos conhecer mais de perto esse povo, que tem uma história de sofrimento muito forte. Eles foram arrancados do território original deles, passaram por muitos desafios e se mantém hoje forte no território original deles, buscando o direito de ter direito, as políticas públicas e sociais, claro, com muito apoio do MPF e tentando resgatar principalmente as raízes culturais que infelizmente foram perdidas durante esses anos. Vamos ver um pouquinho do documentário? Vamos! Com a chegada dos brancos, houve morte. Daí eu vi a minha família, a minha mulher, meus irmãos, todos doentes morreram. Então eu vi e eu chorei. Foi um processo de violência de anos, de várias maneiras. Então eles, sim, sim, eles mantiveram uma altivez e uma organização, uma capacidade de organização muito grande. Se contando toda essa história direta, para os mais jovens, eles conhecerão, se abraçarão com a causa, com o sofrimento que nós temos, para que eles tenham uma vida melhor aqui nesta terra. Érica, realmente, essa história é muito emocionante. O documentário está imperdível. Parabéns! Obrigada, meu nome, de toda a equipe. Eu deixo o convite aqui para todo mundo assistir e curtir esse super documentário. Mara Watzé, de O Resgate da Terra, é exibido pela TV Justiça e também está disponível na íntegra no canal do MPF no YouTube. Anote aí, youtube.com barra canal MPF. Bom, mas a história do povo chavante se repete em várias etnias espalhadas pelo país. Todos tiveram as terras invadidas, riquezas saqueadas, em muitos casos, populações inteiras dizimadas. Bom, mas a história do povo chavante se repete em várias etnias espalhadas pelo país.